Oi, investidores, bem-vindos de volta. Mais uma semana lotada de resultados. A gente teve a queridinha do Brasil, Petrobras, não é, Bruno? Exatamente. Cielo, Oi e PetroRio. Vamos lá, que eu separei os resultados para a gente comentar. E, obviamente, vamos começar pela queridinha, Petrobras, que veio com uns números muito bons, bem acima da expectativa do mercado. Vou pegar minha colinha aqui. O lucro da Petrobras saltou quase 3 mil por cento. É isso mesmo? O número bem alto, chegando a 43 bilhões. A receita líquida com venda somou 141 bilhões, uma elevação de quase 65%. E, além disso, a empresa também aprovou o pagamento de dividendos por ação, R$3,71 por ação. Acho que está em uma ótima fase a Petrobras. O que você pode falar para a gente, Bruno? Essa questão aí, de repente, do petróleo, do preço do Brent, tem alguma parte nisso, nesse resultado? O que a gente pode analisar aí desses enormes números da Petrobras? Tem, tem muita participação. O preço do petróleo Brent no mercado internacional. A gente está num preço bem elevado, se pegar a média histórica, devido a fatores geopolíticos, a questão de inflação também. Então, estamos com preços de commodities ali, nessa commodity do petróleo em alta, e isso, claro, afeta muito o fluxo de caixa da Petrobras. A Petrobras divulgou um resultado muito bom. O mercado estava prevendo já um resultado bom para a companhia. E o que impactou realmente ali o preço do ativo seria, porque a gente viu ali uma retração de preço nos últimos dias no mercado. A gente está falando aqui no mês de abril, mês de maio, houve uma retração de preços. O mercado chegou a dar uma porradinha para cima e deu uma correção, devido aos fatores macro-Brasil, podemos dizer assim. Que está em melhora, a gente está vendo melhora no fator macro-Brasil, mas ainda tem desafios pela frente. O carrega, a taxa de juros ainda está macetando um pouco o mercado para baixo. Impedindo o mercado de acionar uma tendência de alta mais clara, podemos dizer assim. E esse fato da Petrobras estar ali anunciando o dividend yield de 12% no trimestre, é sensacional para a companhia. Até porque você pegar a correlação do preço de Petrobras nos últimos pregões com o índice Bovespa, o Bovespa só não caiu mais porque ela segurou. Petrobras segurou muito o índice Bovespa nos últimos períodos, nos últimos pregões. E algo bom, o investidor está de olho no ativo, o investidor não está querendo vender ativo do mercado, os grandes players. Por quê? Porque a gente vê que entre os setores, se pegar no setor, a gente até vai falar hoje, se pegar a Prio 3, a Petro-Rio, a Petrobras e a 3R Petróleo, a Petro está muito descontada. É a mais descontada. A empresa não tem alavancagem no fluxo de caixa e ela está negociando algo em torno de 0,6 lucro, que é muito atrativo o preço. Agora, o que o mercado fica de olho? A gente teve um aumento nas exportações e preço de petróleo altíssimo, isso afeta o fluxo de caixa da Petrobras, o emitido dela está muito alto, a deslavancagem de fluxo de caixa está muito baixa e ela está pagando dividendo muito atrativo para o investidor. Se você pega, claro, quando a empresa paga dividendo, ela tende a corrigir no dia seguinte o preço da cota. Mas, sim, na Petrobras, o que a gente está observando quando ela tem essa correção? Sofre essa arbitragem. Ela diminui o preço da cota e o pessoal já compra de novo para engolar. Então, isso traz ali para o investidor uma segurança do ativo que, por outro lado, traz o risco também. Esse é o lado da segurança. Agora, o que é o lado do risco? O sócio. Quem é o sócio da Petrobras? O governo brasileiro, o Estado brasileiro, que pode dar a dedada lá quando ele bem entender, tanto no preço do petróleo, tanto na questão corporativa. Então, tem muita dedada que o sócio pode dar ali dentro também. E isso é um fator de risco para a Petrobras, claro, junto ao preço do petróleo no mercado internacional, que a gente não consegue precificar ainda mais com toda essa baguncinha que está acontecendo ali de questões exógenas e questões geopolíticas. Mas olhando ali, tirando, tirando, esquecendo a volatilidade de curto prazo em Petrobras, que é o que a gente gosta de falar. Volatilidade vai acontecer no curto prazo. Você pegar o preço da ação. A gente não gosta muito de preço alvo aqui, mas você pegar o preço da ação. Um cenário macroeconômico legal Brasil, para o preço que está hoje, uma hora vai ter que convergir para lá. Quando? Eu não sei. Mas o que está longe, o que está muito longe do que essa empresa pode valer no futuro, está muito longe. Então, uma das nossas queridinhas aqui, apesar de ter esse risco do sócio, uma das nossas queridinhas do setor é a Petrobras, com certeza. É uma empresa que está muito desalavancada, está gerando muito caixa, está respeitando, está pagando muito o dividendo, e está descontada para caramba. A gente pode ver isso no mercado. O mercado inteiro cai, Petro consegue segurar. Então, coisas boas. Coisas boas estão vindo de Petrobras, mas também, como você falou, muito em relação ao preço do petróleo em alta. Maravilha. Sem muito mais o que dizer de Petrobras, acho que você já falou tudo aí. E aí, continuando no setor de óleo e gás, vamos falar de Prio. Bom, reportou aí também, acho que os números também foram bons. Um lucro líquido de 228 milhões de dólares para o primeiro trimestre, ante o prejuízo de 7 milhões no mesmo período lá em 2021. Bom, aqui o resultado foi impulsionado pelo desempenho operacional da companhia, e os preços aí novamente do petróleo também, não tem como não ser. E, além disso, o EBITDA disparou quase 200%, para quase 229 milhões de dólares também. E a empresa acabou fechando um acordo bilionário, desculpa, falei mim, mas é bilionário para a compra do campo lá de Albacora Leste, da Petrobras. E parece ter sido bom, acho que para as duas companhias. Qual a sua análise aí sobre a Prio? Você recomenda aí, é um bom momento? Você já falou que não fala de preço-alvo, mas vamos comentar aí um pouquinho dos números e o que a gente espera aí para a ação. Beleza, vamos lá. Como eu citei, pegar as três do setor, 3R, Petro e PetroRio, a mais cara hoje em relação ao fluxo de caixa é a PetroRio. Então, a Petrobras está muito mais descontada olhando o fundamento da empresa. A PetroRio está mais cara. O que o mercado olha muito em PetroRio? A PetroRio tem uma estratégia de crescimento através de aquisição, como você disse, aquisição de um campo. Para você ter essa estratégia de aquisição de M&A, que é um crescimento inorgânico, você tem que ter um operacional muito claro, muito bem arranjado e você tem que ter também uma maneira de extrair receita muito clara e muito barata também. E é isso que a PetroRio faz. Eu lembro que a gente falou no quarto trimestre de 2021, eu falei aqui nessa mesma série de PetroRio, eu citei. Olha, eles conseguem colocar várias plataformas em um só campo, quer dizer, uma plataforma em vários campos e extrair com essa mesma plataforma, diminuindo muito os custos operacionais da empresa. E é isso que a empresa tem que trabalhar, porque ela segue um crescimento inorgânico, ela segue ali comprando ativo e jogando esse ativo no fluxo de caixa dela. Se ela vai comprar o ativo e jogar o ativo no fluxo de caixa dela, ela vai gastar dinheiro. Então ela tem que ter caixa e ela tem que ter geração de caixa para pagar depois esses ativos que ela compra. E é isso que a gente vê muito ali, que é muito bem feito em PetroRio. Apesar de a Petrobras hoje ser mais queridinha na nossa visão do que PetroRio e a 3R Petróleo também, a gente também gosta do case. Também é um case que ele tem um potencial muito grande ainda pela frente. O preço do petróleo também impulsiona também bastante a companhia. Joga lá também o fluxo de caixa dela lá para cima. O fluxo de caixa dela, o caixa dela está saudável? Está saudável. Está em torno de 770 a 780 milhões. Então ela tem dinheiro para pagar essas novas aquisições e não ficar ali com uma alavancagem muito alta no fluxo de caixa também. Então eu acho que o ideal, que muita gente critica talvez esse modelo ali de crescimento inorgânico, mas ele funciona para algumas empresas e não funciona para outras. Por quê? Ele funciona para empresas ali que tem um custo operacional e algo ali que eles conseguem extrair muita receita utilizando pouco dinheiro, que é o que PetroRio faz muito bem. porém em relação ao lucro da empresa ela é negociada uma margem, um preço lucro muito maior do que o Petrobras porque ela talvez tenha a expectativa, mas aí a gente tem que ver qual é a expectativa quanto de receita que essa empresa vai valendo no futuro porque se uma empresa é negociada 20 vezes lucro e ela tem no futuro 25 vezes lucro de fluxo de caixa, o fluxo de caixa é 25 vezes maior o lucro dela que ela consegue, beleza, aí tudo bem. O que não pode ser negociada 20 vezes lucro e ter um lucro depois de 2 anos de 15 vezes. Aí, putz, negociou errado. Ela estava realmente muito caro. Então, é isso que a gente tem que observar em Petrobril e em PetroRio isso que traz ela um pouco mais de risco em relação a Petrobras. Então, enquanto o Petrobras o risco está no sócio e PetroRio o risco está no preço da cota que ele está mais caro. Mas em questão de valor, quem tem mais preço, a gente fala, você até falou não fala de preço alto, mas eu não me surpreenderia hoje o preço da ação está ali girando em torno de 25, 27 reais eu não ficaria surpreso se no longo prazo o preço de 3 anos, 4 anos o preço da ação passasse de 40. Então, ela tem muito espaço ainda para crescer. É uma empresa que, como eu falei, ela tem um operacional muito lindo lá dentro que é muito robusto mas depende também do preço do petróleo. Claro que a gente está levando o valuation em relação ao preço de petróleo mais caro. Não necessariamente nesse patamar que ele está hoje. Mas se ela continuar ali num patamar interessante para a empresa que eu julgo que até 85, 80 ainda é interessante para a empresa não precisa até 15 o preço do Brent. É uma boa margem então, né? Ainda é uma boa margem para a empresa. Uma margem excelente ainda para a empresa. Maravilha. Bom, mudando aqui vamos puxar para a Cielo que também teve um salto de 36% no primeiro trimestre se comparado a 2021 também somando 185 milhões o EBITDA consolidado atingiu 711 milhões uma alta de 16%. Ah, e por outro lado a receita líquida caiu 12% para 2,7 bilhões um dos destaques aqui do período foi a antecipação de recebíveis que somou 26 bilhões de reais em crescimento de 31% se comparado a 2021 acho que devido aos lojistas pedindo mais tentando receber os recursos com maior antecedência devido também ao período que a gente está passando de inflação alta enfim não está um cenário dos melhores mas ao mesmo tempo ela aprovou um pagamento de 65 milhões em juros sobre capital sobre capital próprio parece que a empresa conseguiu controlar bem as despesas é isso mesmo como você recebe o resultado da Cielo e a previsão para a companhia a Cielo sem dúvidas hoje ela está vivendo o melhor momento dela dos últimos anos é uma empresa que finalmente a gente pode falar olha a empresa está respirando está sobrevivendo ela está se posicionando e é uma empresa que comeu muita bola nós falamos também ali em relação a Cielo no quarto trimestre de 2021 nessa mesma série e eu citei ela ainda tem a maioria do market share do setor desculpa em parceria da concorrência só que é uma empresa que comeu muita bola porque antes ela tinha um market share muito uma hora que ela está oivo e ela realmente se desinteressou em trazer melhorias para o cliente e trazer ali custos mais atrativos também para o cliente o que desempenhou ali de outras empresas olharem o setor e falarem olha essa empresa que está comendo bola eu vou entrar aqui também para tentar fazer a concorrência dela então parece que a Cielo precisou levar um tapinha no ombro para olhar para acordar para a vida e falar meu Deus a gente precisa melhorar a vida dos nossos clientes a gente precisa reinvestir em tecnologia para realmente crescer em relação ao futuro eles me reclacaram só tem a gente mesmo então vamos fazer o que a gente quer não é ver assim e aí vieram os concorrentes com as taxas muito mais baixas a gente vê uma briga muito forte pelas taxas exatamente então a empresa comeu bola está com o meu bola no passado e agora ela está sofrendo as consequências disso e acordou para a vida parece que acordou para a vida e agora está falando meu Deus vamos mudar então vamos realmente acelerar esse processo para tentar ficar com esse market share que ainda está com a gente que é o maior do mercado ainda então a empresa está ali trabalhando em desalavancagem do fluxo de caixa ela está ao mesmo tempo buscando ali uma inovação tecnológica com softwares com etc a Cielo veio em linha com o que o mercado estava esperando que foi um resultado bom como eu falei a empresa está melhorando o fluxo de caixa em relação aos últimos dois anos é o melhor momento não que esse momento em si seja bom da companhia ainda tem muitas dúvidas por trás mas o que a gente pode tirar de lição é o seguinte eu falei em algumas séries atrás que o mercado tende a dar uma exagerada quando um ativo ele está ali em recuperação ele começa a mostrar uma certa uma certa desalavancagem no fluxo de caixa dele e é o que aconteceu com o Cielo em 2021 em 2022 agora o papel ali eu lembro quando eu comentei a primeira vez esse Cielo foi em janeiro desse ano em relação ao quarto tri do ano passado o papel estava custando em torno de 2,30 que eu sugerei que o preço estava descontado em relação aos múltiplos agora o papel desde aqui desde lá o papel subiu em torno ali de putz deu uma porrada para cima está custando ali quase 4 reais já então o que a gente pode ver o mercado como eu falei o mercado gosta de dar uma exagerada até se tem o caso de Embraer do ano passado o mercado gosta de dar uma exagerada então a partir do momento que um cliente que um investidor ele olha ali para Cielo hoje no mercado dando uma dica olha para hoje no mercado ele fala eu estou vendo que está melhorando a coisa o preço está oscilando no curto prazo as ações chegaram a cair 8% ontem será que eu compro será que eu não compro olha se for comprar hoje claro os analistas podem dar uma revisada no preço para cima mas subiu bastante já então se você quiser fazer uma compra e Cielo hoje só para você não passar vontade de comprar um pouco só para você dormir à noite falando comprei porque o mercado gosta de exagerar o mercado exagerou um pouquinho na nossa visão deu uma exagerada aqui você vai comprar no momento que a gente estava vendo um momento mais incerto de mercado como eu falei o macro Brasil está começando a mostrar melhora mas ainda temos ali provavelmente uma nova série de altas de juros o que é ruim para a empresa que está endividada a gente vai ter mais uma nova série de altas de juros e hoje o preço ainda sugere que a empresa tem muito potencial pela frente o potencial que a empresa tem pela frente é muito alto ainda só que os riscos eles são também aparentes então hoje o momento desde a última vez que eu falei de Cielo para o momento de hoje hoje o momento é mais de cautela anteriormente o momento seria mais ali talvez ali de falar nossa realmente está uma barganha porque hoje passou de barganha para talvez algo barato de altíssimo risco antes era uma barganha para algo barato para algo de altíssimo risco então passou de barganha para barato só que o risco ainda continua altíssimo então para investidor que está de olho em Cielo é necessário cautela no momento esperar mais um pouquinho ver como vai desenrolar essas histórias do fluxo de caixa da empresa se a empresa realmente vai investir em software e tecnologia como ela vai tratar os clientes dela da melhor maneira para assim ter uma visão melhor do fluxo de caixa dela então hoje olhando o preço da Cielo se for comprar eu compro um pouquinho e olho muito diferente do que eu falei em janeiro as coisas mudaram bastante em quatro meses legal Bruno vamos falar agora de Oi o que a gente pode falar da Oi que está em recuperação judicial ela enfrenta uma briga bem forte e o processo mas teve aí uma notícia acho que legal importante que o processo da aprovação da venda para as rivais foi aprovado acho que deixa eu ver aqui terminou no dia 20 dia 20 agora e a empresa informou que a operação foi finalizada pelo valor de 15,9 bilhões de reais e aí ela apresentou recém os resultados do quarto trimestre com toda essa bagunça acabou ficando atrasaram para divulgar os resultados e o prejuízo líquido foi de 1,6 bilhão uma queda de quase 200% se comparado ao mesmo intervalo de 2020 lembrando que a gente está falando aqui do quarto trimestre de 2021 a Oi vai divulgar acho que em breve também o do primeiro trimestre mas só para reforçar aqui que a gente está falando ainda de 2021 e encerrou o ano com uma dívida líquida de 32 bilhões uma posição de caixa de 3,3 bilhões bom está tudo cheio de dívida na Oi o que a gente pode falar da Oi teve a queda do dólar que pode dar uma aliviada na dívida mas enfim não é um bom momento para a empresa mas o que falar para os investidores em relação às ações beleza vamos lá a Oi está endividada está endividada até o talo então uma empresa está endividada o que ela tem que fazer vou tirar esses ativos da minha carteira e entregar esses ativos para alguém ali que tem interesse em tomar esse risco para mim vou ter um risco menor e eles vão ter um risco maior então a Oi terminou antes de 2021 com uma dívida ali de quase 32 bi que é muito grande mas ela pega e fala e teve ali transições boas por exemplo telefonia móvel vendeu os ativos da carteira o Vital que está fazendo ali a transição para o BTG tirou os ativos da carteira também então retirando e ela está apostando ali colocando no portfólio dela o segmento cobre e o segmento fibra ótica onde ela tem a maior margem que é no segmento fibra ótica e fibra ótica no Brasil você consegue alcançar maiores regiões chega em mais locais você consegue colocar mais pontos então enquanto no segmento cobre ela teve ali uma diminuição no segmento fibra ótica ela teve um aumento de clientes número de clientes e é onde está a maior margem dela então o que o mercado está estimando recuperação judicial provavelmente vai sair ela vai sair dessa recuperação judicial porque foi aprovada a venda da Vital também para investidores do BTG para um fundo do Telefonia Móvel já foi vendido também então ela retirou esses 31 bi de fluxo de caixa ela vai reduzir mais ou menos para 11 bi a dívida dela então é uma diminuição muito grande de 20 bi basicamente 20 bi ou mais ou menos então é isso que o mercado está de olho agora a empresa tem ali uma dívida de 11 bi ainda em cima dela dá um alívio para o mercado falando tem investidores grandes na jogada ali comprando a dívida da empresa ficando com a maior parte da dívida ela ficando com a menor e também o business que ela pode que ela pode ainda entregar ainda tem muitas regiões no Brasil que não tem acesso ali a telefonia quer dizer a internet esse tipo de serviço e ela tem um produto na mão dela que tem uma margem interessante que ela pode distribuir esses produtos para outras regiões então aí seria a questão também de relacionamento com o cliente ela pode trazer algumas inovações que podem ser vantajosas para o cliente e ampliar a base dela tanto no segmento cobre quanto no segmento fibra ótica então questão de dívida desovou bastante fluxo de caixa para investidores isso é muito bom sair também de uma possível recuperação de sol que provavelmente vai anunciar nos próximos dias também vai ser muito bom para a empresa mas claro é um ativo ali de altíssimo risco no mercado que é necessário muita cautela também para o momento de compra se você for fazer um portfólio diversificado em renda variável e o cliente expressar o interesse dele em colocar uma Oi dentro do portfólio com certeza é uma ação que vai ser um patamar muito pequeno em relação às outras apesar do momento de mercado que a gente está vivendo hoje a gente tem umas blue chips descontadas empresas excelentes sólidas descontadas e você tem uma Oi também então é para um tipo de investidor que está comprando uma expectativa futura de altíssimo risco que é o perfil desses investidores ali que tomaram o risco da empresa eles estão visando isso mas com certeza melhorou você não pode falar reduzir de 32 bi para em torno de 11 não é melhor é muito dinheiro que tem aí pela frente então temos que observar os próximos capítulos o grande desafio da empresa qual que vai ser conseguir trazer inovação para o cliente gastar caixa sem se atolar em dívida de novo tendo em vista que ela está com uma dívida ainda de quase 12 bi no fluxo de caixa dela então esse é o grande desafio da empresa aumentar o número de usuários do segmento segmento fibraótico o segmento cobre é um pouco mais caro para ela tanta questão do dólar que você falou está envolvida ali está no segmento cobre e aí vamos ver como vai ser a estratégia fica para os próximos capítulos eu particularmente não chego ali a indicar para investidor mas se o investidor quiser trazer essa inovação por fora dele eu posso fazer a sugestão de comprar um pequenininho e tentar trazer essa expectativa futura dele e essas informações vamos ver é uma ação ali que hoje eu olho vamos ver os próximos capítulos a joia melhorou o cenário o resumo que a gente chega é que realmente o cenário da Oi está melhorando estava morto agora dei uma respirada está sobrevivendo por aparelhos exatamente maravilha Bruno obrigado por hoje pelos seus comentários e semana que vem tem mais brigadão até mais obrigado a você tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti